No monte Tabor, Jesus se manifesta aos discípulos em todo o esplendor de sua divina. No monte Tabor, Jesus se mantém. No monte Tabor. No monte Tabor. No monte Tabor. No monte Tabor. No monte Tabor, Jesus se manifesta aos discípulos em todo o esplendor de sua vida divina. No monte Tabor, Jesus se mantém. Celebremos em gratidão pelo nosso padre, por todos os padres, neste seu dia, tendo presente também a Jornada Mundial da Juventude, que se encerra hoje em Portugal. No monte Tabor. No monte Tabor, Jesus se mantém. 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 Vamos serenar, Deus está aqui Com Ele e nós Ele está presente aqui Agora estamos juntos aqui Para elevar a nossa oração Juntando de alegria, sons e entre nós Em adoração, em Seu retenho amor Quando estamos juntos, contínuos a ti Para elevar a nossa oração Juntando de alegria, sons e entre nós Em adoração, em Seu retenho amor Vamos serenar, Deus está aqui Vamos serenar, Deus está aqui Contínuos a ti Vamos serenar, Deus está aqui Vamos serenar, Deus está aqui Contínuos a ti Ele está presente aqui Vamos serenar, Deus está aqui Vamos serenar, Deus está aqui O Espírito Santo Aparecendo na luz luminosa E a voz do Pai Este é o meu Filho O meu Filho amado Se ele depositei tudo o meu amor Estudai Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos é o meu amor E o Cristo Meus irmãos e irmãs Reunimos para celebrarmos Os santos mistérios de nossa fé Neste dia em que a igreja Nos convida a celebrar A festa da transfiguração do Senhor Somos convidados por Cristo A subir o monte A montanha sagrada Neste dia Tensamos ao Senhor a sua graça E podemos bem contemplar Este grande mistério do seu amor Para nossa salvação Reunimos-nos A estucaristia Por todos aqueles Que sejam comendo As nossas orações E dos irmãos nossos Irmãos doentes Da nossa irmã Da Isabel Que hoje Se nós submetemos A cirurgia O processo cirúrgico Recemos por ela E por todos os dois E mais doentes Da nossa comunidade Recemos também Por essa igreja Por essa comunidade Pelos movimentos Pelos diversos movimentos Desta comunidade A nossa caractese A nossa juventude Os nossos casais Recemos e irmãos e irmãs Hoje Hoje Pelos nossos padres Suplico e peço Nas redes sociais Parabéns Parabéns E celebrarmos A esta Eucaristia Peçamos Vosso Senhor A sua divina misericórdia Porta Corpo de vida E reconciliação Para com Deus E com os irmãos Supliquemos a graça E com os irmãos e irmãos e irmãs Amém Por essa Eucaristia Para com os irmãos e irmãs E com os irmãos e irmãs És bom, és bom Ó Cristo, que viesse chamar Os pecadores dusciados Dispesso, pereço, pereço Dispesso, pereço Dispesso, pereço Senhor, que recentei o amor Junto a Deus Pai que nos pegou Dispesso, pereço Dispesso, pereço Dispesso, pereço Que o Deus como poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém 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 Senhor Deus, e você é Deus Deus Pai, não podemos Nós nos salvamos, nos bendicemos Nós nos aboramos, nos glorificamos Nós nos damos graças Por vossa imensa glória Glória dentro das alturas Glória dentro das alturas E paz até aos homens O rei amado Senhor Senhor Jesus Cristo Viva Viva Senhor Senhor Deus Senhor 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 Amor e a nossa súpita Pois Cristo é santo e ele é do Pai Tem que enfrentar-me em nós Só Vós, o Santo Só Vós, o Senhor Só Vós, o Cristo Só Vós, o Espírito Santo Na glória de Deus Pai, amém Glória dentro das alturas Glória dentro das alturas E paz até as flores Com Ele amado Glória dentro das alturas Glória dentro das alturas E paz até as flores Com Ele amado Glória dentro das alturas Glória dentro das alturas Glória dentro das alturas e Elias, que manifestaste de volta admirada a nossa glória e os filhos adotivos, concedem aos nossos servos e servas, ouvir a glória do vosso Filho amado e compartilhar da sua adorança, por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Deus é o Altíssimo, muito acima do Universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo. Deus é o Altíssimo, muito acima do Universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo. Deus 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 é o Altíssimo. Deus é o Altíssimo, muito acima do Universo. Deus é o Altíssimo. Deus é o Altíssimo, muito acima do Universo. Deus é o Altíssimo, muito acima do Universo. Deus é o Altíssimo, muito acima do Universo. Quando estamos juntos, está sempre nós E nos amará como a vida Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a nós, Senhor Máquina em tempo Jesus tomou consigo a Pedro E a dois João, seu irmão E os lembrou a uma cada parte Sobrou uma alta montanha E foi transfigurado dentro deles O seu rosto brilhou como o sol E as suas mãos ficaram prancas como a luz Então Pedro tomou a palavra e disse Senhor, é bom ficá-los aqui Se querem, vou fazer aqui três tentas Uma para Ti Outra para Moisés E outra para Elias Pedro ainda estava falando Quando a nuvem luminosa Sobrou com sua sombra E da nuvem uma voz Dizia Este é o meu filho amado No qual eu pôs Todo o meu atrato E subaio Quando ouviu isto Os discípulos ficaram bem assustados E caíram com o rosto em pena Jesus se aproximou Tô com eles e disse Levantai-vos E não tenhas medo Os discípulos ergueram os olhos E não viram mais ninguém A não ser somente Jesus Quando desciam da montanha Jesus ordenou-lhes Não contês a ninguém esta visão Até que o filho do homem Tenha ressuscitado dos mortos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aleluia 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 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus, Senhor Amado Cariços, irmãos e irmãs Bezados e irmãos que nos acompanham Através das redes sociais Estamos na liturgia de hoje Celebrando O mistério da transfiguração do Senhor A liturgia de hoje dá lugar A liturgia do verso oitado do grupo E celebrar a transfiguração de Jesus Somos todos convidados A contemplar em Cristo esse grande mistério Da nossa fé Da nossa vida De filhos e filhos e filhos de Deus Cristo Ouvindo aos seus discípulos E com ele sobe a montanha sagrada Sobe ao macon Com os discípulos que sobrem Também todos nós somos convidados A assumir com Jesus E a experiência do tabu A experiência Da transfiguração de Jesus Traz para nós Grandes ensinamentos para a nossa fé Recordar aqui O tabu A montanha Na sagrada escritura Ela ocupa um lugar Que é bem particular Bem peculiar Na história do povo de Deus Porque o tabu Porque o tabu A montanha Sempre aqui recorda Como que é colocado Encontro com Deus Só vai Ao lugar mais alto Aqueles que tem propósito Na vida Quem não tem propósito Na uma escala montanha E naquela montanha No tabu Muitas são as imagens Que dão consistência A essa celebração A esse mistério Que ele é celebrado Aquela nuvem Luminosa É outra imagem Muito pertinente Porque aqui Retrata De maneira bem particular Um sinal De Deus A presença De Deus E diante desse mistério Celebrados Os discípulos De Jesus Ficam todos Marravidados Com tudo que vem Certamente Algo Inusitado Algo nunca visto Algo Que transcende A existência humana Algo Que transcende O sentido Da nossa humanidade Que transcende O ser humano E Jesus No monte Da amor É transfigurado É transfigurado E como que Diante daquela Transfiguração Duas imagens São muito presentes Nela Nesta Transfiguração De Jesus A imagem De Moisés E Elias Mas essas duas imagens Não estão Simplesmente Ali por estar Evidente Que não Porque Ao lançarmos O olhar Na história Do povo de Deus Somos convidados A tomar conhecimento Dessas grandes Personagens E da sua importância Na história Da salvação Do povo de Deus Similado Temos Moisés Como aquele A quem Deus Estabeleceu A aliança Na libertação Do seu povo Lhe concebendo Descontem Suas mãos A lei E os mandamentos Do outro lado Temos Elias O grande Profeta De Deus Ungir Como aquele Que aqui Representa Diante da Transfiguração Diante de Jesus Todos os profetas E as suas profecias Como que Sendo Cristo O cumprimento Dessas profecias E diante Dessa Teofania Dessa manifestação De Deus Os discípulos Testemunham Esta realidade Do céu Que toca Terra Do divino Que toca Humano Do eterno Que toca Que toca O erro eterno De tal modo Há um grande Encontro Da criatura Com o criador E esse mistério Revelado Na transfiguração A transfiguração Aqui Assiona um lugar Destaque Na vida humana Na vida De cada homem E cada mulher Porque o Senhor Transfigurado Ele transfigura Também Com ele A nossa humanidade Transfigura Com ele A humanidade De cada homem De cada mulher A nossa humanidade Aqui É transfigurada Com ele E o que isto Quero nos dizer A imagem De Moisés E Elias É a certeza Tão presente Na nossa vida Na nossa história Que o céu Já é uma realidade Que o Cristo Transfigurado Já é De fato Um prenúncio Da nossa humanidade Que com ele Também Ia ser A transfigurada Seremos Transfigurados Em Cristo Jesus Esse mistério Assim Antecipa Toda Toda A vida De Cristo Todo Mistério Da paixão Morte Ressurreição Que já Desenvolta Nesta novidade Maior De nossa fé Que é A Ressurreição Ora O Cristo Transfigurado Em nossa Carne Humana É aquele Que também Ressuscitado Dos mortos Nos dará A vida Nova Em Deus A qual Todos nós Somos Chamados A essa Experiência Desse Mistério De amor Em São Paulo Há poucos Dias Nos confirmava Isto Na Celebração Eucarística Na liturgia Do domingo Nesses dias Quando Nos falava Que todos Nós Somos Chamados A participarmos Da vida De Cristo Jesus E tal Qual Que é Toda A natureza Estaciosamente Esperando A manifestação Da glória Dos filhos De Deus E tal Histério Celebrado Hoje Na Transfiguração De Jesus Já é Um Prenúncio A garantia De que Participaremos Da vida De Deus De que O Cristo Nos Glorificará Esta é a Grande promessa Meus irmãos Minhas irmãs Desse Grande mistério Do amor De Deus Desse Grande mistério Do Senhor Que hoje Celebramos Na Inalistia Mas é Interessante Notar O desejo De De Continuar Contemplando Esse mistério O desejo De Edificar Três 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 Para Permanecer Na Montanha E a Evidência Que A missão De Jesus Ela não Termina Como Não Termina Na Cruz De maneira Alguma É bem diferente Da nossa missão A missão de Jesus A missão de Jesus Termina Justamente Quando Contemplamos Quando celebramos O mistério Da sua Ascensão Ele que Depois Ressuscitado Quarenta Dias Vivei De seus discípulos Porque Nesta Quarentena Preparando A igreja Que Testemunhava A sua Ressurreição Para Que Ela Pudesse Também Entender Da Fonte Do Espírito Do Ressuscitado Do Mistério Da Celebração Do Mistério Do Parágrafo E De Tal De Hoje Aqui Somos Convidados Com Jesus A Descer Da Montanha Com Ele Ele Não Permaneceu Na Montanha Ele Desceu Da Montanha E Esse Descer Da Montanha Do Descípulos Com Jesus Era Para Que Aquela Experiência De Vida Testemunhada Diante Do Do Senhor Transfigurado Que Que Os Descípulos Agora Dê Sentir Se Tornando Testemunha Desse Mistério Que Fora Vivido E Que Agora É Chamado A Ser Testemunhado Na Vida Da Comunidade Do Descípulo Jesus É Isso Que O Apóstolo Pedro A Segura Na Liturgia De Hoje Nesta Celebração Nesta Palavras Que Segundo Apóstolo Pedro Não São Fábulas Não São Coisas Inventadas Mas Sustentadas No Conhecimento Que Eles Têm Da Pessoa De Jesus Cristo Os Discípulos Descem Da Montanha Com Mestre Porque Nos Convidasse A Descer A Cada Uma Descer Com Ele Para Que Nós Possamos Enxergar Para Que Nós Possamos Tocar Diante Dessa Experiência De Amor Aquelas Realidades Da Nossa Humanidade E Por Vezes Realidades Peridas Realidades Tão Carentes Da Presença De Deus O Amor De Jesus O Senhor Nos Convida A Descer Da Montanha Para Que Possamos Ser A Presença Dele Para Que Transfiguremos Aquelas Realidades Tantas Situações Realidades Tão Calentes De Deus E Nossas Existências Humanas Realidades Tão Profundas Diante De Abismos De Humanidade Ferida Ferida Diante De Uma Criança Que Abandonada Diante De Um Jovem Ferido Pelos Vícios Das Drogas Diante De Realidades De Casais De Famílias Separadas Diante Dessa Dessa Experiência Tão Transfigurado Para Onde O Senhor Nos Convida A Olhar Para Onde O Senhor Nos Envia É Evidente Que Os Discípulos Traziam No Coração Uma Certeza Certeza Esta Que Só Seria Testemunhada Depois Da Experiência Da Sua Resumissão Sim O Senhor Intimida Os Seus Discípulos Não Conte A Ninguém Esta Visão Até Que O Filho Do Homem Tenha Ressuscitado Dos Povos Cunhoso Isso Não Por Por Que Jesus Intimidar Os Discípulos Para Que Eles Não Contassem Esta Realidade É Que Sobretudo Aqui O Senhor Precisava Do Testemunho Pelo menos Desses Dois Nesse Momento Pedro E João Mas Por Que O Senhor Precisava Desses Dois Discípulos Sim Porque Aqueles Desses Dois Que Foram Chamados A Subir A Montanha Sacrada Por Cristo São Estes Mês Que No Dia Da Ressurreição Se Tornam As Primeiras Testemunhas Da Vida Do Ressuscitado Da Ressurreição Do Mestre Lembra Aquela Imagem Do Testemunho De João Que João Corria À Frente Pedro Corria Logo Em Segunda E Mesmo Chegando Primeiro No Tômulo Ele Viu Mas Permaneceu Ali A Volta Do Tômulo Logo Pedro Chegou Pedro Entrou E Logo Em Seguida João Também Entrou E Bérdola É Como João Diz Ele Viu E Acred Meus Irmãos Meus Irmãs É Como O que A Revelação De Uma Amizade Né Esse Que Diz Que Amém Uma Pessoa Que Diz Que Amém De Todo Mundo Você Não Sabe Que Amém Jesus Tinha Seus Dicitos Era Amigo De Jesus Sim Mas A Intimidade Do Mestre Estava Reservada Aqueles Que Seria Testemunhas Não Só Da Sua Transfiguração Mas Também Da Sua Vida Da Sua Mora Da Sua Paixão E Da Sua Ressurreição Porque Se A João O Senhor Asegurou Esse Mistério Lhe Dando A Conhecer Era Porque Ele Reservara Amizade De O Coração De O Discípulo Amado E O Discípulo Querido E A Pedro A Quem Era Dada A Missão E O Primado Da Sua Igreja Ele Não Podia Ter Regalado Com Alguém Exceto Aqueles A Quem Receberia Do Cristo Toda A Verdade Do Ensinamento Do Predatrimazia Do Seu Mistério Dos Seus Ensinamentos E Da Sua Igreja Peçamos Pois O Senhor Que Ele Fez Contemplar Esse Grande Mistério Da Transfiguração A Seus Discípulos Que Ele Revela Esse Grande Amor Desse Mistério Da Sua Transfiguração A Moração Em Cada Um É Do Mais Profundo Do Nosso Seu A Cada Um Que Participa Desse Mistério De Hoje E Aqui É Celebrado E Dessa Mandilha De Poder Me Unir A Todos Vós Que Vieste Celebrar Aqui Nesta Comunidade Nesta Igreja Este Mistério E Poder Agora Suplicar O O O O O Me Fazer Um Pedido Rezai Pelo Vosso Pai Rezai Pelo Vosso Pai Me Procuro Tanto Sobre Isso Porque Nesta Relação De Padre De Pastor De Oveia Vejo A Comissão De Um Pai Com Uma Mãe O Pai E a Mãe Deve Se Desdobrar De A Com Seus Filos Sim Mas Não Esqueçamos Queridos Filos E Tal Gesto De Amor Assim Deve Ser Vivido Uma Experiência Que Deve Ser Restíproca Para Com Os Vossos Pais Se O Pai É Capaz De Amar O Seu Pai Mas Também O Filho Deve Corresponder A Este Amor Para Que De Fato Se Tornem Um Amor A Completar O Outro E Nesse Sentido Se Exige Um Destoramento Um esforço Maior Um Sacrifício Para Viver Essa Importância De Um Para Outro Eu Não Sei Mas Eu Tenho Uma Preocupação Diante De Tudo Que Eu Vejo Nesse Mundo Tantos Jovens Sonhadores Tantos Jovens Cheios De Vida Mas Também Tantos Jovens Com Alguém Sem Direcionamento Sem Perspectiva De Vida 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 Convido A Vida 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 Sede Diante Dessa Dessa Sede Que Gera Ansiedade A Prender Meus Queridos Jovens A Cultivar O Amor De Deus A Cultivar Este Amor De Deus Pela Vida Pela Liberdade Sim Codivar Se Amor De Deus Pela Família A Codivar Se Amor Pela Sua Casa Pelo seu pai Pela sua mãe Queridos filhos Já tivestes A coragem de falar Para vossos pais Deste amor Que vos sentes com ele E você que é pai Você que é filho Já teve a coragem De falar Para os vossos filhos Deste amor Que é sem piso Deus Há um velho Que já é conhecido Que Deus Diz que a homenha Se perde Por falta De um grito E por falta De um grito Não só perde a homenha Pode se perder Todo o resto Por isso Sobre o meu pai Querida mãe Eu lhes convido A esse desafio Falai O vosso amor Ao vosso filho Falai O coração De vosso filho Desse amor Da importância E do significado Que ele tem Na tua vida Às vezes A gente tem medo De fós A gente tem medo Porque quando se fala Do amor Se fala de exigências Quando se fala De amor Se fala De renúncias Quando se fala De amor Se fala De sacrifícios E você Mariano Já teve Era coragem De falar Desse amor Da importância Do significado Que o bem Para a vida Do novo Tem gente Que só deixa Para falar Uma coisa Com o outro Quando deixa Morrer Morrer O morro Fala aí agora Enquanto Atena Deixa o teu coração Falar o que sente Ah Eu não estou nem aí O que eu vou falar O que importa É o outro É a pessoa Que sente Amada Saber o que eu sinto Também não precisa Estar dizendo Por aí Não Porque o amor É como uma confidência É algo que é Confidenciado Por isso Como pai Quem quer cuidar Dos meus filhos Neste Que é do padre Peço que Rezais por mim Para que eu possa Cuidar de cada um De vós Como os meus filhos Para que eu Possa cuidar De vós Como a minha casa Como a minha família Deixe-se Para cuidar Com eles E mesmo Quando Ele não for Compreendido Saber que Assim também Sois vós Pais Assim também Sois vós Filhos Nem sempre Compreendemos Nossos pais Nem sempre Compreendemos Nossos filhos Também Nem pais Mas o que Nos resta Aqui Essa porta Essa porta Que Ele nos Permita De ver Salve É verdade A falar Neste amor De um Que sentimos Um pelo outro Por isso Direi a vocês Hoje Que hoje Estou muito Feliz Com vocês Porque aqui Vocês São a minha Casa Vocês aqui São a minha Família São os meus Filhos São as minhas Filhas Assim A criança O adolescente Jovem Aquele filho Mais maduro Aquele filho De cabeça Branca Pois é Quero com amor Fraterno Com amor Fraterno Cuidar Cada um De mais Porque o amor De Deus Esse amor Supremo Nos faça Cada vez Mais abertos Para Curemos Esse amor Recípulo De uso Para Músculos Que a Transfiguração Do Cristo Revele Não só Para A Para Nós Essa Novidade Do Transfigurar Mas Quem seja Mas Para Para Que Possamos Estreitar Mais As Nossas Relações Estreitar Mais A Nossa Convivência Afinal No coração Que ama Sempre Vai Vai Fluir O amor De Deus Só no coração De quem ama É capaz De fluir O amor De Deus Que o Senhor Os ajude Porque o amor Soberto O eterno O amado Nos faça Porque amemos Uns aos outros No amor De Deus Assim seja Amém Estava tão cansado Já que não nos esperava Mas estava cansado Não é? O Pai falou pelos cotovelos Também Você sabe como é Falar pelos cotovelos? Dizem Falar Demais Eu acho Que eu falei Demais Não foi? Falei Demais Mas eu não Falei Demais Eu posso Ter falado Demais Mas ainda Não falei Demais Mas ainda Não falei Sabe como é Que a gente Descorta tudo? Quando a gente Também Descorta E Deus Fale Certo? Vamos Vamos fazer a nossa profissão Crê-me Deus Pai Sabe como é Seja Deus Em Pois Tudo Fale subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso como teatro que te ajudará os limpos e os mortos creio no Espírito Santo na santa e feita acolhem lá na comunhão dos santos na revisão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Ao nosso eterno Deus dirijamos com confiança as nossas súplicas sabendo que o Pai sempre generoso aprende nossos pedidos de filhos e filhas em Jesus apresentemos as nossas peças Iluminai, Senhor, a nossa vida Iluminai, Senhor, a nossa vida A vós, Senhor Jesus que revelastes aos discípulos a glória da ressurreição nós pedimos pela igreja em percurso simonal para que seja sempre sinal de luz em meio às trevas presentes no mundo Iluminai, Senhor, a nossa vida A vós que nos manifestastes glorioso a Pedro, Tiago e João no alto do monte nós pedimos pelo nosso Padre por todos os ministros ordenados para que sejam iluminados por vossa luz e continuem a servir com alegria vosso povo Iluminai, Senhor, a nossa vida A vós que no monte da dor quiseres brilhar o esplendor de vossa face diante dos apóstolos pedimos pelos cristãos para que façam brilhar vossa luz com suas práticas em favor dos mais fragilizados e empobrecidos Iluminai, Senhor, a nossa vida A vós que sofreu-se do martírio da cruz nós pedimos pelos que sofrem para que por vós sejam transfigurados e animados a testemunhar em meio ao sofrimento a boa nova bebida Iluminai, Senhor, a nossa vida A vós que no tabu revigorastes a esperança de vossos servidores nós pedimos pelos jovens que hoje encontram em sua jornada mundial e nos voa para que sejam mensageiros de um mundo mais humano e da terra Iluminai, Senhor, a nossa vida Segundo nosso Deus e refúgio nossa força questões à fonte da compaixão atender a súplica de nossa igreja para alcançarmos com segurança o que pedimos com fé por Cristo nosso Senhor amém Corre em mim onde apresentamos Nesse altar como sinal Que tu recolhes, nossa oferta Tudo que somos, deixamos aqui Corre em mim onde apresentamos Nesse altar como sinal Que tu recolhes, nossa oferta Tudo que somos, deixamos aqui É a vida de te ensinar O pão e o brilho e fogo e sangue Vão se transformar Não há limite estar, amor Vão se transformar, não há limite estar Ó Senhor, retenha esse milagre de amor Corre em mim onde apresentamos Nesse altar como sinal Que tu recolhes, nossa oferta Tudo que somos, deixamos aqui Corre em mim onde apresentamos Nesse altar como sinal Que tu recolhes, nossa oferta Tudo que somos, deixamos aqui É a vida de te ensinar É o milagre de te ensinar Ó Senhor, é o milagre de amor Corre em mim onde apresentamos Corre em mim onde apresentamos Que tu recolhes, nossa oferta Amém. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor Nosso, perante testemunhas escolhidas, Jesus manifestou a sua glória. E Deus, de modo, com a cabeça da igreja, manifestou o espreitou e refugiria em todos os cristãos. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, celebramos a vossa glória, cantando com toda a igreja, a unha, só com a voz. Amém. 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 Na verdade, nós sois santos, Deus do Universo, e tudo o que dirás-nos proclamou o vosso louvor, Porque por Jesus Cristo Posso vencer o nosso E pela força do Espírito Santo Da vida e santidade Todas as coisas E não cessar E eu tenho o vosso povo Para que eu confinei Se eu dar parte Do nascer ao pôr do sol Do sacrifício perfeito Santificai E eu tenho o vosso povo Por isso nós Nos sofrigamos Santificai O Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afir que esse nome É o corpo e o sangue De Jesus Cristo Posso vencer o nosso Que nos mandou Celebrar este mistério Santificai As oferendas ao Senhor Na noite e dia Ser entregue Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seu discípulo Dizendo Tomai todos E com ele Isto é O meu corpo Que será entregue Por vós Tchau Tchau Tchau. Tchau. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos, a revisão dos pecados, faz em isto em memória de mim. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos. Todas as vezes recorremos deste pão e perdemos deste cálice, arrucidámos, Senhor, a vossa morte, enquanto venceramos vossa vida. Celebrando agora o Pai, a memória do vosso fim, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vida, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebendo agora o Senhor da nossa fé, olhado por nada e oferendo na vossa igreja, reconhecendo o sacrifício que nos reconcilia convosco, concedendo e garantindo-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, que sejamos refleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferta perfeita, para alcançarmos a vida eterna com vossos santos, a Virgem Maria, a Mãe de Deus, Senhora do Boa Conceito, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e mártires, todos os santos, que não cessem e crescentem por nós na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferta. E agora nós nos suplicamos ao Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação, que esteja a paz e a salvação no enteiro, confirmai na fé e na caridade da vossa igreja, enquanto caminhando este mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, com os bispos do nome inteiro, o clero, que todo o povo que conquistaste, aterrei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença, reuni-vos, Pai, e nos recordo, todos os nossos filhos e filhas de espécieis, pelo mundo inteiro, aterrei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença, os nossos irmãos e irmãs, que partilham nesta vida, todos que morreram na vossa amizade, Deus a eles, esperamos que de nós saciámos eternamente a nossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciaram vossa glória. Por Ele traz ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, conquistem em Cristo, agora Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, ousamos dizer Amém, nós que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pôr nosso em cada dia nos da noite, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixemos cair em meditação, mas livrai-nos do lado. Livrai-nos de todos os mares, oh Mãe, e da cruz hoje a vossa paz, ajudá-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre lindos do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, tendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, salvo a glória. Ó Vosso é o reino, o reino e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste ao vosso apóstolo, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não eis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dará-me segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e com o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e com o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e com o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e com o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e com o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e com o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai e com o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Espírito Santo. O Pai e com o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Espírito Santo. O Pai e com o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com o Espírito Santo. O Pai e 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 com o Espírito Santo. Nosso reto em dor O pão da vida, Jesus, Jesus, o pão do céu O caminho a verdade e a de amor O pão de Deus, nosso reto em dor Toma e mole, isso é o meu corpo Que contigo se faz mal em refeição A lenta respira, o rio se torna sangue A lenta respira, nossa alegria O pão da vida, Jesus, Jesus, o pão do céu O caminho a verdade e a de amor O pão de Deus, nosso reto em dor O pão da vida, Jesus, o pão do céu O caminho a verdade e a de amor O pão de Deus, nosso reto em dor O pão da vida, Jesus, o pão do céu O pão da vida, Jesus, o pão do céu O pão da vida, Jesus, o pão do céu O pão da vida, Jesus, o pão do céu O pão da vida, Jesus, o pão do céu E se nem uma tripulação Eu me esqueci de ti E dormi nas minhas trevas Por tua luz Jesus Forte de misericórdia Veja no templo Jesus O Filho da Irã Jesus Vosso divino do homem Jesus Vosso humano de Deus Vosso humano de Deus Ó Deus, que o alimento celeste por nós recebido, nos transforme na imagem de Cristo, cujo esplendor Que o alimento celeste por nós recebido, nos transforme na sua gloriosa transfiguração, por Cristo nosso Senhor, amém Divino Salvador Jesus Cristo, concedendo o sacerdote santos, entornados do corpo com o seu corpo, totalmente doados A reivindicação da Vossa Igreja, de Vossa Maria, Mãe dos Sacerdotes Vossas questões de importância suplicante, são crentes a todos, dos trabalhos e dificuldades que existam na área Filho de Mãe, Mãe dos Apóstolos Jesus, a humilhar nas famílias, o respeito e o amor aos sacerdotes Sociedade em novas vocações, as santidades religiosas, virais que o amor em Vosso Coração, os nossos e caístas, para que estejam mais tarde, e nos inícios do altar, santos e dedicados pastores, para que estejam mais tarde, e nos inícios do altar, santos e dedicados pastores, cento de Só um pouquinho de paciência de vocês, certo? Eu acho que também é paciência daqueles que nos acompanham, daqueles que é o nosso que segue às vezes, né? É paciência em todos os setores. Paciência com o arco, paciência com a comunidade, paciência com esse povo de Deus. É que nós estamos aprendendo a fazer a liturgia, né? Por isso que nós queremos fazer a liturgia. Mas nós vamos chegar lá. Muitas coisas acontecem, os percaços do caminho, sobretudo na hora da missa. Mas a gente chega lá. Mas vamos chegar lá. Para isso, peço a compreensão de todos. Desde os recursos, os animadores, os animadores, os animadores da liturgia, do campo, da celebração, em si, como aqueles que dão suporte, né? Aqui, no presbitério, na celebração, aqui no altar. Tanto aqueles também que apoiam o povo, no que canje a comunicação, sobretudo, né? Microfone, enfim, todas essas situações muito importantes. Porque a liturgia não é só o padre do altar, não. O conjunto. Como o corpo, né? Se vários membros, que há articulados, constituem o corpo, a liturgia é isso. É o corpo que está sendo sedentário. E é muito importante que nós nos enviemos nossos expostos para isso. Porque, senão, sempre vai existir aqui ou ali alguma coisa, não é? Vamos dizer assim, quem foi esquecido, não é? Alguma coisa que não foi pensada. Então, é que eu chamo a atenção de todos vocês. para que ajude o padre em celebrar isso. E que ajude a comunidade a bem-vastar a casa. Estou pedindo alguma coisa para vocês? O padre está pedindo alguma coisa que você não possa, não pode oferecer? Estou pedindo? Não. Posso também? Então, se eu estou pedindo e diga algo além daquilo que é próprio, não é? Que celebra o estético da Eucaristia. Então, vamos todos vamos manter o estúdio, você viu? E poder chegar, não é? Tudo tem que ser esse diário, não é? Tudo tem que ser pensado antes de tudo. Porque na hora da missa, é a hora da rir. Nada, tem mais conversa, nada, 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 nada. O padre tem que se voltar para o mistério. Por isso, eu agradeço de coração aqueles que com tanta paciência nos acompanham. Que nosso Senhor abençoe a vocês, todos que estão do outro lado, nas telas, não é? Que deve ser um agonismo esse ponto do outro lado, não é? Esse ponto é ficar muito fatigado, não é? Com essas coisas todas que acontecem por aqui, não é? Cheguei aí e falo, não sei, dão um banho de lá, não é? Viu? No canal, dão um banho de lá, e vocês assistam, para ver se você está vendo que é muito bom. Assiste, tem que assistir. Não, não é? Não é? O Senhor está falando, tem que ver. Porque nós estamos, não só para nós aqui, nós estamos no mundo. Entendeu como é? A lógica é essa. Agora, as novas tecnologias, as coisas de comunicação, fazem a gente mais além de nós mesmos. Além da fronteira de esse velho monte. Imagine, então a gente tem que ter uma noção do que está aqui acontecendo. E temos que nos empenhar todas as nossas assistências. Se possível for, dá até as últimas reservas que a gente tem. Para que a encarista seja bem séria. Para isso, o Padre tem que estar aqui, vocês devem estar aqui. Todos que fazem o ministério da liturgia e tudo, tudo bem arquitetado, tudo bem articulado, direitivo. Para a igreja, a bênção é o céu na terra. A missa torna-se o céu na terra, o céu na terra. Quanto tem certeza disso? É verdade. Eu não tenho dúvidas. Mas a gente precisa. Quando eu digo, a gente é a presença do céu na terra. Já na década do céu na terra. Eu não tenho dúvidas. Mas a gente precisa. Quando eu digo, a gente é a presença. Qual é a pessoa? Qual é o negócio? Desde aqueles que vêm participar, e com, aqui, aqueles que vêm cuidar do espaço. Desde a zeladora da igreja. Né? A zeladora, aquela que cuida das alfaias. E a gente arruma. Está entendendo como é? Eu tenho que ser ministério a serviço dos sacados, gente. Certo? Então, nessa conversa aqui. Por favor. Não vejo isso como... Não é? Porque tem gente que fica puxando para o outro lado. Né? Você sabe para o outro lado. O pai está avaliando, sabe? O pai está falando aqui como um pai que ama o que faz. Como um pai que ama vocês. Que quer o bem de vocês. Está certo? Porque você já imaginou? O pai não deu o poder de se levantar aqui, e o pai que deu o outro lado no início do Brasil. Viu de Maria? Que confusão é essa? Não é? Olha aí. Já começa por aí. Vai ficar aqui agulhado. Vai ficar aqui agulhado. Vai dar um fato aqui, a gente que vai se levantar, vendo tanta coisa assim, o homem vai ficar com o resto daqui. Não. Isso a gente não. Certo? Tem que cuidar. Aí... Se Deus... A gente está para nós, muito mais, deve estar a nossa vida para Cristo. A gente tem que fazer de quê? Fazer? Tem que ver? Tem que ver de jeito. Não é? Óbvio. Então, é que a gente vai te merecer. Está certo? Muito obrigado a vocês que vêm estar conosco. Obrigado pela paciência. Obrigado. Obrigado ao nosso Ministério de Música, cultural, absorver, gratidão, o setor me ajudando em voltar, e o ministro e a pastor. Então, obrigado. Deus assinei isso. Vamos ficar aqui agora para terminar. Por favor, após a bênção, após o ida em paz, e vocês permaneçam, porque o Padre vai aos domingos, vai entrar e sair com essa vida principal. Aí vocês só saem depois que o Padre sair com essa procissão. Certo? Os ajudaram aqui. Obrigado, hein? Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está convosco. Deus está convosco. O Deus de toda a consolação dispõe em sua paz os nossos dias, e vos concederá as suas bênçãos. Amém. Amém. Sempre nos liberta de todos os perigos, e confira os nossos corações em seu amor. Amém. Amém. E aos ricos em esperança e precariedade, possam viver praticando o bem, e ficar felizes na vida eterna. Amém. 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 Sem que a luz da vida não há E seja feliz e feliz